Neste vídeo vou mostrar para vocês como exibir informações do autor em chamadas no smartphone Samsung Galaxy S7 Edge. Você vem aqui na opção de telefone, depois seleciona esta opção e aqui você seleciona a opção configurações. E depois você ativa a opção exibir informações do autor em chamadas. Se essa opção estiver desativada, você ativa esta opção. É esta dica rápida que eu queria mostrar para vocês neste vídeo. Não esqueça do seu like. Veja outras dicas deste modelo aqui em nosso canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.